Põe o vídeo do papá Põe o vídeo do papá Esse não, filha, põe outro Põe lá o vídeo, põe O papá vê Põe o papá vê, põe Põe o vídeo, põe Da música do papai e do tio Não tá, põe no play, põe no play Põe no início, põe no início, põe no início Põe no início Canta, canta Olha aqui, olha aqui, olha o vídeo Põe nois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.